Jesus está preparando esse lindo lugar. Esse lugar é o céu. Ele está preparando para quando chegar lá no céu, aqui é o nosso céu. E a gente vai para lá. E ele está preparando isso aqui. Isso aqui amarelo é ruas de ouro. A gente vai visitar lá nas ruas de ouro. E ele está preparando esse lindo lugar para a gente. Mas aí o que não pode entrar no céu é o pecado. O pecado é mentir, zombar, empurrar, jogar, bater. Isso não pode entrar lá no céu. Mas Jesus moviu na cruz para nos salvar. Mas ele ressuscitou. E ele quer deixar nosso coração bem branquinho. E aí as plantinhas crescem. E a gente quer crescer também. Nós somos plantinhas que crescem. E a gente ora, lê a Bíblia, estuda, faz tudo isso e não zombar. E aí, quando a gente crescer, vamos olhar para o céu. Com Jesus Cristo. Beijo da Gabi.